O presidente Jair Bolsonaro oficializou a concessão do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. A Fiol entra em operação em 2025 e vai movimentar mais de 18 milhões de toneladas de carga. O trecho da Ferrovia Oeste-Leste, que começa a ser construído pela iniciativa privada, será o canal de ligação dos produtos brasileiros aos navios de exportação no sul da Bahia. Temos certeza de que a Fiol fará a integração que faltava para gerar oportunidades e unir ainda mais o Oeste e o Oeste do Brasil. Com 537 quilômetros de extensão, a Fiol 1 liga as cidades baianas de Caetité e Ilhéus. Quando estiver pronta, vai se unir a outros dois trechos até chegar a Figueirópolis, em Tocantins, onde se conecta a Ferrovia Norte-Sul e ao restante do país. Nós temos um grande grupo que trabalha muito lá fora, que acreditou no Brasil, que só nesse empreendimento, envolvendo o Complexo Mineral de Caetité, a Ferrovia da Fiol e o Porto Sul, vai investir 10 bilhões. A estimativa é que a obra gere 55 mil empregos e acelere a economia local, o que vai ajudar produtores rurais como o Jean. Vai ser muito importante essa obra aqui, que vai baratear o preço dos produtos com o transporte e também gerar bastante emprego com o pessoal carente da região. Esses trilhos, que estavam com as obras paradas desde 2014, vão receber 3 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos ao longo de 5 anos. Por aqui, vão passar 60 milhões de toneladas por ano de produtos da mineração e do agronegócio. A iniciativa privada, que é aquela que realmente leva o país para frente, vem atrás de nós, que tenha confiança naquilo que nós fazemos. Assim sendo, não podemos esperar outra coisa, senão um progresso para o nosso Brasil.